É isso aí, ó, mas esse é só que eu sei A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, ó, os passos vão ver lá É isso aí, ó, os passos vão ver lá Não sei mais se soñar Não vou parar se soñar Não vou parar se soñar É isso aí É isso aí, ó, os passos vão ver lá Não sei mais se soñar Não vou parar se soñar Eu não vou parar se soñar 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 Não vou parar se soñar